Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso AutoCAD 2016 e o tópico para a lição de hoje vai ser o uso dos constrangimentos dentro dos blocos dinâmicos. Vimos anteriormente que os blocos dinâmicos oferecem a possibilidade ao utilizador de poder alterar as dimensões, escalas, rotações, etc. Portanto, têm muitas possibilidades para poderem ser alterados após a sua inserção com a ativação dos grips, mas podemos complementar esta informação com constrangimentos que podemos adicionar aos blocos. Portanto, ou seja, permitem a sua edição quando inseridos, mas dentro de regras que os constrangimentos, quer dimensionais, quer geométricos, impõem. Isto é um exemplo simples, não quer dizer que seja tão simples que vos permita perceber a vantagem de ter os constrangimentos e pretende simular uma porta com o arco para simular o movimento da porta. Portanto, é um bloco que vou criar agora. Portanto, criar o bloco, vou-lhe dar o nome que eu costumo dar, porque há de soft, portanto não é muito importante. Vou selecionar os objetos. Já existe um com o mesmo nome, também não é muito importante. Ele vai ser retenido por cima. E cá está ele. E agora vou, portanto é um bloco estático, normal. E agora vou, através do bloco Editor, vou-lhe colocar as condições que pretendo. A primeira parte tem a ver com o constrangimento que eu pretendo ter da zona do retângulo. Então vou-lhe aplicar o Auto Constraint, de modo a aplicar estas regras já de modo automático, sem grande dificuldade. Depois, para não me estragar o bloco depois da edição, vou meter aqui um constrangimento de coincidência, relativamente a este arco com o meu retângulo. E agora vou aplicar constrangimentos dimensionais. Podiam ser alinhados ou alinhados. Portanto, nesta medida, aqui, para aqui, ok? Vou aplicar um outro, também, sob esta medida. E vou dizer que este vai ser igual ao D1. Ok? Portanto, qualquer alteração que aqui haja, vai ser refletida também no D1. E vou-lhe aplicar mais um, em termos de raio, em que vou dizer também, este vai ser igual ao D1. Ou seja, tudo isto vai ser igual a esta dimensão. Portanto, esta vai ser a única que eu vou poder mexer. Estas vão seguir a dimensão que aqui estiver. Não é o exemplo perfeito, porque vai limitar um bocadinho aquilo que podemos aqui fazer, mas vai-vos dar uma ideia daquilo que é possível obter. Portanto, vou fechar o bloco editor. Portanto, vou guardar as alterações. E agora, se eu fizer a inserção de um bloco, portanto, cá está ele. O processo é exatamente o mesmo. Agora, quando faço a edição, através do GRIPS, reparem como esta dimensão linear que estava aqui, nesta zona, é a única que tem uma medida. Portanto, estas não têm. Portanto, é a única que eu posso mexer. E eu, ao alterar esta dimensão, portanto, a base aumenta e o meu raio também aumenta. Ok? Portanto, aqui no caso, não está correto, porque este raio haveria de seguir, haveria de manter este ponto, mas o modo como o bloco foi constrangido, portanto, assim obriga, porque o raio não vai seguir este ponto. De qualquer maneira, a ideia é, percebam, que quando mexemos numa dimensão, através dos constrangimentos, as outras também vão ser alteradas. Portanto, esta, claro que isto depois, abre completamente o leque de possibilidades nos blocos dinâmicos, porque, como vimos, para, ao nível dos constrangimentos geométricos e dimensionais, portanto, é um campo vastíssimo e que tem milhões de possibilidades, obviamente, essa questão mantém-se quando estamos a associar esses mesmos constrangimentos dentro dos blocos dinâmicos, portanto, o conceito é o mesmo. Portanto, existem milhões de possibilidades diferentes. Este é um exemplo muito simples, que pretende apenas mostrar-vos que é possível conjugar estas duas funcionalidades e trazer, de facto, um poder adicional àquilo que o AutoCAD tem para oferecer aos utilizadores. Como costumo também dizer, volto mais uma vez a reforçar, alguma ajuda que necessitem, contactem-nos pelos canais habituais, teremos todo o gosto e temos que poder ajudar. Obrigado. 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 Obrigado.